E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, o título deve ser Reabastecimento Aéreo. É pessoal, essa semana vai encerrando, esse aqui é um dos últimos vídeos que eu vou fazer esse mês de reabastecimento aéreo do DCS World, mês de julho foi só, todo dia, todo dia do mês de julho agora foi só vídeo de reabastecimento. Para quem não viu a sequência, só acessar o meu canal aí que vocês vão ver todos os vídeos. Vou fazer mais um vídeo aqui do DCS com o F-18, estamos aqui no mapa da Síria, estamos no mapa da Síria, vamos fazer um Revo com o S-3B Viking, ele vai estar na nossa rota de aproximação de um alvo aqui, porque antes de fazer o Revo, vou ter de jogar uma bomba em alguém, né pessoal? Não tem graça. Tanto é que quando eu decolar do porta-aviões, que é o... quem é mesmo que está aqui? Pera aí... Teodoro Roosevelt, é, não é pouca coisa não, nós estamos destacados no Teodoro Roosevelt, vamos decolar, jogar umas bombas aqui num alvo aqui na Síria, que quando eu entrar na missão vou mostrar para vocês, aí na volta eu vou fazer um Revo com o avião tanque aqui, deixa eu ver se ele está certinho aqui, esse dia eu fiz uma bobeira lá, eu vacilei, Tacan 67, Revo, Rádio 51, deixa eu ver aqui se ele vai fazer a curva, não, ele está no racetrack, beleza, vou carregar a missão lá e mostro mais detalhes, reabastecimento aéreo aqui no mapa da Síria, acompanha aí! Beleza, beleza, eu já entrei aqui, vou colocar na pausa aqui para ir mostrando os detalhes, é, aqui é eu que estou no Teodoro Roosevelt, né? Que é essa maquinona aqui, ó, que é aquele porta-aviões onde você coloca os bonequinhos, tem aí eles aí, os Manceba aí, eu deixei tudo limpo aqui, porque é coisa rápida, mas o objetivo do vídeo aqui é só fazer o Revo. Aqui está o 3B Viking, S3B Viking, né, que é o que é onde eu vou reabastecer, deixa eu ver os Manceba aqui, esse prédio aqui é o alvo onde eu vou jogar as bombas, que é coisa rapidinha, esse aqui é um Sun que está aqui do lado, mas ele não vai nos incomodar, só está ali só para ficar de figurante, e aqui é um, uma patrulha de um Jeep que vai ficar de oi no alvo aqui quando a gente jogar a bomba, só para a gente ver o efeito. Como aqui vai ser rapidinho, vou deixar ele já nessa cena aqui, depois eu volto. Vamos carregar aqui, bora lá! Vamos voar, vamos voar, peraí, peraí, só conferir uns negócios aqui, vamos reduzir esse aqui, beleza, já vamos para o 2, altímetro, está certo, está certo, está certo, está certo, como esse aqui é Runway, a gente só perde, aí coitado, já estava alangando o braço, vai dar cãibre aí parceiro, calma aí que eu tenho que resolver um negócio aqui, a gente só configurar, conferir esse peso aqui, acho que tem que mudar um ângulo aqui, é, QD, checklist, certo, eu estou acima de 44, 44, então vamos colocar de 16 para 17, vem aqui, com seu trim aí, 17, beleza, agora eu posso decolar, let's fly, vamos decolar pessoal, salute, F8, acelera, Olha lá, ajoelharam, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, obrigado, let's fly, vamos voar pessoal, Uhul! É, parceiro, não é força, é para qualquer um não, bora lá, bora lá, bora lá, vou só apontar para o rumo ali, vou dar um acelerado no vídeo aí pessoal, vou voar daqui até lá não, senão vocês vão ficar puto, é, o cara coloca título de vídeo de reabastecimento aéreo, mas ele vai jogar bomba, pera aí pessoal, só acertar aqui e dar uma acelerada no vídeo aqui, mas eu expliquei no começo aí, primeiro eu vou jogar bomba, depois eu vou fazer o reabastecimento, é procedimento padrão aqui nesses vídeos aqui, não tem graça só chegar atrás do avião tanque não, pera aí, pera aí, pera aí, Beleza, tudo travado, tudo ok, Só dá uma acelerada aqui, pera aí pessoal, pera aí, Beleza, vamos dar mais um ajustinho aqui, eu tenho que chegar até o waypoint 1, Depois eu configuro o armamento, Vamos colocar mais alto aqui, Acho que eu estou com sobra de potência aqui, pera aí, Vamos dar uma acelerada aqui pessoal, senão vocês ficam grilados, Opa, 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 só apontar ali de novo, Já estou alto demais, Estou tentando correr aqui para o vídeo já dar mais rápido pessoal, Pera aí, é só alinhar aqui, Estou com a sobrinha, Já vou ligar aqui, Estabelezou, Outro puxão, Beleza, Só trocar isso aqui, Colocar esse painel para cá, Aumentar esse aqui, Eu vou jogar bobo no waypoint configurado ali pessoal, Esse aqui sai, Pera aí, só virar para lá, Enquanto isso, vamos ligar o armamento aqui, Decesso hoje, FA18C Hot, Vou fazer um revo aqui, Mano, se disso eu tenho de jogar umas bombas ali pessoal, Coisa rápida, Coisa rápida, Pera aí, Só alinhar esse aqui, Deixa eu ajudar no piloto automático aqui, Pera aí, Quem tem que trabalhar é esse cara, Né, ou não, Pera aí, Beleza, Ah, estamos no DCS Open Beta, DCS Open Beta, Vamos ligar o sensor lá no terreno, Aí nós temos uma noção de, Para beleza, Só dar uma acelerada, Até esse contador chegar a 7h30 ali, Pera aí, Beleza, 7h30, Agora vamos configurar o armamento, E ver se eu lembro aqui, Vai ser no PP, Vai ser no PP, Beleza, Quantidade, 1, 2, O sensor já está aqui no solo, MSN, Beleza, Essas são as coordenadas, Que eu já tinha anotado antes, Então, Vai jogar as duas bombas, Aqui, As duas bombas configuradas para o mesmo, A-Point, Que é isso, A-Point aqui, Ah, Vou dar um zoomzinho aqui, Copiou pessoal, Já que está tranquilo aqui, Deixa eu, Dar outra acelerada aqui, Pera aí, Para ganhar tempo, Beleza, Beleza, Falei que ia ser rapidinho, Pera aí, Só jogar as bombas lá, A gente volta para fazer o ré, Deixa eu ver se ele está lá ainda, Tá de boa, Eu configurei ele só para fazer o ré, O objetivo aqui, Não é as bombas não pessoal, É só, Isso aqui é só, Faz parte do vídeo, Só para ficar bonito na foto, Que um diz o outro, Deixa eu ver o meu, Meu observador aqui, Para ver como é que vai ficar, A destruição do meu alvo predileto aqui, Fica aí, Tudo ok, Tudo ok, Tudo ok, As meninas lá, GBU 31, Eu acho que é a primeira versão dela, Opa, Pera aí, Pera aí, Eu lembro que tinham colocado mais um negócio aqui, Ah, Esse mesmo, Tem um pessoalzinho ali, Só ficar de olho nele, Para ver se ele não vai nos incomodar, Ele não faz parte da missão não, Mas sabe quem é que é, Vai que os caras dão uma de esperto, E atira em nós, Beleza, Já vamos entrar na área de lançamento, Assim que a gente liberar as bombas, Nós vira para o sul, A minha direita aqui, TOO, O Waypoint está configurado, As bombas estão configuradas no Waypoint 2, O Waypoint 2 tem nome de alvo, Só para não esquecer, Ali que eu tenho que jogar as bombas, Essas bombas de GPS é boa demais, Você fica aqui em cima, De boa, Não se preocupar de descer lá, Bora lá, Vamos lançar elas, É lógico que as coordenadas, Tem que estar precisas, E tá, Bora lá, Já estamos em zona de lançamento, Iaiai, Pera aí pessoal, Pera aí, Pera aí, Vamos lançar essas bombas, Vamos lançar essas bombas, Bomba lançada, Deixa eu cair fora daqui pessoal, Opa, Opa, Achou que ia pegar eu, Né, Fica aí, Bicho ruim, Fica aí, Bicho ruim, Ah, Goiás, Achou que ia me pegar, Né, Tô vendo, Pera aí pessoal, É, Eu tava alto, Né, Olha o alvo lá embaixo, Se eu tava alto, Não tinha jeito, Fica, Vamos pra aí, Ponte 3, 26, 26, 25 mil pés, Voltei de descer já, Já, Bom, Parece que tá indo pro alvo, Parece que tá indo pro alvo, É, GPS pessoal, Bomba de GPS, É melhor que laser em certa situação, Você não fica preocupado com a que ele tem de travar alvo, Pera aí, Vamos ver o show, Uhul, É, Olha lá, Aquelas fumacinhas de sempre, Né, Pera aí pessoal, Deixa eu afastar aqui, É o show, Isso é que dá, Esconder paião por aí, Né, Faz só o lamento, Beleza, Agora vamos fazer o rap pessoal, Senão vocês vão ficar grilados aí, Beleza, Bora lá, Agora sim, Vamos fazer o rap, Esse aqui se desliga, Põe o hold de cá, O preset do rádio é o 18, Vamos ver que altura que ele tá, Tem alguém em casa? Beleza, 16 mil pés e 260, A única coisa que eu tenho que fazer é descer, Hehehe, Tá bem amigão, Já já eu chego aí, 16 mil pés, Beleza, Só ligar esse aqui de novo, Que ele tem que trabalhar o computador aqui, Não é eu, Só é eu configurar o tacão aqui, TCN, Ligado, 67, Dá enter, AA, A ele aqui, Uhul, Vai ser fácil demais, Isso aqui você tira, E coloca TCN, Aqui tá, É a distância, E aqui tá o rumo, Então, Vamos ter que dar uma acelerada aqui, 50 mil é muita coisa, Deixa eu ver se eu consigo aprumar pro lado dele lá, E acelera um pouco, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem pra cá, Opa, Ali tá bom, Fica aí, Fica aí, Deixa eu dar uma acelerada aqui, Pera aí, Beleza, 15, 15, 15 milhas, Só desligar isso aqui, E começar a descer, Já estamos em águas internacionais, Vamos fazer o nosso revo aqui, Ninguém vai nos incomodar, Eu tendo a achar um avião tanque nesse breu aqui, A dar desligado, Armamento off, Esse é um dos últimos, Eu acho que esse que é o penúltimo vídeo do, Aqui do reabastecimento aérea, pessoal, Revo agora só daqui a alguns meses, Só pra manter a forma, 16 mil pés, Vamos descer, Ele tá virando pra minha direita, Vamos ver se a gente consegue ver ele por aqui, Vamos aproveitar, E liberar a sonda aqui, Vai que ele cruza a nossa frente aqui, Eu tenho que ficar no desespero aqui, Opa, 16 mil, Deve estar por aqui, Onde está você? 7 milhas, Ele está virando pra minha direita, Eu não estou vendo, Só conferir um negócio aqui, Tá, Ele já está voando, Sei lá se ele resolve afundar, Aqui no DCS, Beta é o seguinte, Você coloca o avião num lugar, Quando você vai procurar, Cadê o cara? Resolveu mergulhar na água, Aqueles famosos bug, É, 6 milhas, Eu não estou vendo, Vamos avisar pra ele, Que nós estamos aqui, 5 milhas, 5 milhas, Ainda não estou vendo, Cadê você? Cadê você? Cadê você, Avião Tanque? Precisa encher o tanque, Eu estou com um tanque externo, Então, Eu vou colocar, Cadê a colinha? 13 mil lembras, Coisinha rápida, Por isso que eu falei, Que o régua ia ser rápido, 4 milhas, Não estou vendo, Opa, Opa, Ele já está virando, Para a minha direita, Já virou, Cadê você? Não estou vendo, É, Fico, Essas nuvens aqui, Tem hora que ajuda, Tem hora que atrapalha, Três milhas, Não estou vendo, E como ele é pequenininho, Quando você vê, Você já está em cima dele, Não estou vendo, Parece que ele está virando, Para a minha esquerda, É, Xé, Cadê você? Três milhas, Não estou vendo, Não estou vendo, Duas milhas, Não estou vendo, Era para estar passando, A esquerda aqui, Avião tanque, Avião tanque, Onde está você? Se esse cara estiver dentro das nuvens, Eu estou danado, Deixa eu ver lá, Está acima das nuvens, Duas milhas, Não estou vendo, Não estou vendo, Já vi, Já vi, Olha ele aqui, Olha o pessoal, Está vendo aqui, Olha o mouse, Vou dar azul não, Custa ir achar ele, Vocês tem que aprender a achar ele, No olho nu, Já vi ele, Está bem aqui, Olha o Mala, A 2.3 milhas, Estreio de enxergar avião no céu, É complicado, Já achei avião a 6 milhas, A 2 milhas, Eu não estava enxergando, Ah, O céu também, Cheio de nuvem, Devia ter tirado as nuvens, Só que o pessoal adora, Essas nuvens novas do DCS, Se não tiver nuvem, Vocês não estão satisfeitos, Beleza, Bora lá, Já está à vista ali, Agora sim pessoal, Vamos fazer o reabastecimento aéreo, Dá uma freada aqui, Se não eu passo ele direto, Eu vou pagar mico aqui, Olha lá, Ele é pequenininho, S3B, Viken, Aí, De boa, Já está estendendo a mangueira, Já sabe que nós estamos aproximando, Ele deve ter algum radar, Acredito, É o que o meu está desligado, Bora lá pessoal, Vai ser rapidinho aqui, Depois o vídeo encerra, Depois disso aqui, O vídeo encerra, Opa, 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 Queima o filme não, Fih, Você viu, Quase passei ele, Liguei o rádio, Ele não autorizou, Fih, Quase que eu queimo o filme aqui, Quase que eu estrago o vídeo, Imagina eu ter de regravar isso de novo, Vou dar a volta, Vai dar a voltinha dele, Pera aí pessoal, Primeiro, Amém, Bora lá, Só tirar esse texto aqui, Para ficar limpa a tela ali, A sonda no 10 graus, Devagarzinho, Ele já está fazendo a curva, Não tem problema, Não tem de conectar de qualquer jeito, Visão periférica, Não olha para o sexto, Trima aí, Do jeito que você achar necessário, Vai aproximando devagar, Depois que conectar, Mantenha, Os movimentos mais suaves possíveis, Porque esse aqui, Ele é pequeno, Não é igual o Hércules, Não, Você sacode para cá, Sacode para lá, Esse aqui, Se você sacudir muito, Ele vai desconectar, E desconecta mesmo, Fih, Ele não está tendo dor de nós, Não, Fih, O pessoal do DCS, Tem que consertar esses, Essa, Essa área gráfica, De conexão, Fih, Quando ele desconecta, A sonda através da aeronave, O trem aqui está o terror, Fih, Mas pelo menos, A gente faz Revo, Devagar, Devagar, Está cavalgando, Cavalgando não vale, Se cavalgar não conecta, Não vai, Não vai, Não vai, Não vai, Aí não, Vamos voltar, Vamos voltar, Vamos voltar, Desça um pouquinho, Hein, Está cavalgando, Está cavalgando, Tem uns caras que já estão tão ninja que com turbulência ou sem turbulência faz diferença nenhuma, vai dar não, vai dar não, deixa eu fechar a boca aqui, concentrar ali, visão periférica no ar para o cesto, visão periférica no ar para o cesto, visão periférica no ar para o cesto, e foi muito para frente, foi muito para frente, falei que tem que ser suave seu cabeçador, suave fi, suave, suave, depois conecta nele ali, você tem que ser suave, não pode ir muito para frente, senão ele desconecta, não pode ir muito para trás, senão ele solta, não é igual o Hércules que você tem uma folga não, aqui não tem folga não, vamos de novo, vamos de novo, eu já estou suando aqui, mais baixo, está calvalgando, visão periférica no ar para o cesto, 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 Vamos erguer a cabeça um pouquinho aqui Pra ter um ponto de referência Nossa, quando ele acelera, ele acelera muito Olha lá, tá muito alto Desce, desce, vai desconectar Vai desconectar Ah, o que é que eu falei? Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa Antecipa os movimentos, quando você estiver acelerando e for conectar no cesto, você dá uma empurradinha e depois tira Tira, mas tem que manter uma posição pra você recuperar Olha lá Esse avião tanque aqui, eu já falei que ele é meio esquisito, né? Estamos no DCS e Open Beta, senhores Dá vontade de ligar o canhão aí Dá vontade de ligar o canhão aqui e atravessar esse cara, peraí Vou ensinar ele a fornecer combustível pra gente É, tem negro que já deve ter pensado isso Agora devagar Vou ligar o canhão, vou mostrar pra esse cara Opa Vou ligar o canhão, vou mostrar pra esse cara Conversando demais, né? Peraí Conversando demais Dá uma tremada aqui É, filha, pulando que nem cavalo assim, você não vai conectar não Bora lá Visão periférica, não vai pro cesto E logo agora, filho Sabe o que que é isso? É o rádio, olha lá Logo agora, filho Isso é quando você fica muito tempo sem conectar ele O caboguinho tá dando conta lá, não Manda ele reconectar de novo É, eu sei, tá difícil isso aqui, filho Isso é porque é um dos últimos vídeos Eu já tinha feito um vídeo com ele antes Ele é meio chatinho mesmo É a velocidade Não, aí não Lá em cima não Pera, deixa eu trimar isso aqui Esse tem já tá ficando horroroso Tá ficando horroroso Tá ficando horroroso Que isso, filho Esse mapa da Síria só me dá desgosto Que isso, filho Tá ficando horroroso Que isso, filho Só me dá desgosto, espera aí pessoal, isso aqui tá ficando muito esquisito, eu não vou abortar não, não vou mesmo. Ah, lembre, eu lembro de ter colocado um ventinho, só não lembre que é a altura, filho. Eu lembro de ter colocado um vento, só não lembre que é a altura, vou ter de olhar lá na configuração quando sair aqui, estamos a 15 mil pés, eu acho que não tinha vento nessa altura. Eu acho que não tinha vento nessa altura. Pera aí pessoal, deixa eu terminar isso aqui, que eu já tô suando na panela aqui, como diz o outro. E vai soltar de novo. Contact. You're taking fuel. You're taking fuel. Soltou aqui que eu falei. 11 libras, 11 mil. É, pelo tempo que você gastou pra conectar ali, né, Deus me lembre, filho. Eu lembro que eu tinha colocado um vento, só não lembre que é altitude, filho. Se foi nessa aqui, eu tô ferrado. Ainda bem que eu deixei esse aeronave por hoje, filho. Ô, o aviãozinho tá aí, que complicado, filho. Você viu os vídeos anteriores que eu fiz aí, não tava tão ruim assim não, filho. Agora eu lembro de ter colocado um ventinho ali, só não lembre que é altitude, filho. Vai que você consegue, vai que você consegue. Chegar perto. Rapaz do céu. O que que foi que é esse cara hoje? Tá de veneta? Pode ser, filho. Ó, rapaz do céu, filho. Que dia. Cross credo, filho. Ah, vi, credo, filho. Suave. 13 mil libras. Que suave. Que briga pra fazer um révo, filho. Cadê ele? Cadê ele? Sei lá, se eu ainda bato nele, ainda tem de justificar aqui no vídeo. Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Ah, tá ali pra trás. Deixa eu descer aqui. Nossa senhora, filho. Que vídeo horroroso. Ai, ai, ai. Vou dar uma olhada na configuração lá. Impossível que eu coloquei um vento lá, filho. É, agora se fosse a missão normal, eu só voltava pra uma embarcação, né? Mas eu vou ter que parar o vídeo aqui, né? Porque eu nem sei que tamanho que ele ficou, filho. A ideia é só fazer um révozinho, hein? Jogar uma bombinha. Foi que eu não imaginei que o cara ia me dar esse trabalho todo ali, não. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tive de dar uma olhada aqui na configuração, realmente. Tinha um ventinho na altitude que eu tava, entre 6 mil e 26 mil pés. Um ventinho pequeno, mano. Não era pra estar dando aquele trabalho todo lá, não, filho. Mas não tem problema, mano. Isso aqui é o DCS. Essas coisas acontecem. Eu vou fazer mais um vídeo agora sem vento, sem vento. Pra ver se não dá aquele problema todo. Por isso, acompanha aí o próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal.